Música Música Pera ai... O LING O LING Quem é isso menino? O LING vem aqui LING Que é a prima, te levou mais dela não? Quando eu conheci ela tem mais dois dentro aqui na frente Mas a não tem mais não É nao ser a prima, vamos brincar Não, ela não e a sobrinha não E a sobrinha vai fazer o que aqui Vem fazer os exames aqui! Exame? Sim! Vai ver quem tá atendendo ali, vai! Atende a porta, diabos! O que é? Deixa de dizer, cada dia que passa... Filha, mas jurema! Mas jurema! Já chega gritando com meu filho? Desculpa, moleque. Seu filho é um amor. Vamos ver essa baixinha ali dentro? Hum... Tá toda arrumadinha... O que é, hein, Julen? Você quer arrumar? Fazer o exame de férias? É não, Maria. Porque esse ano eu vou precisar de ajuda da senhora. Ajuda minha? Eu vou pedir um voto. E tá trabalhando pra quem? Pra ninguém, pra mim. Eu sou candidata. O que é? É cada porcaria se candidatar o quê, jurema? Sou candidata, sim. Aí você veio fazer o quê aqui? Pedi um voto pra você. E é assim, é? Eu conto com você. Não, conta não. Eu conto sozinho. Um, dois, três... Quais são suas propostas? Se eu ganhar... É ajudar os pobres. A saúde... Não, então pronto, 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 pronto. Eu prometo de ajudar os pobres. Apoio, apoio, jurema. Apoio, pronto. Você não tá pedindo minha ajuda? É. Eu quero a sua também. O que é que você quer? Como é que eu tô com a sobrinha aí que veio do interior, sabe? Boa. Boazinha, rapaz. Se tiver no meu alcance... Olhinha! O quê? Você tá com a IGC? Já tá, olha. É de família. Não, jurema. É tudo assim. Cala a boca. Deixa a bichinha. A bichinha, você tá falando muito alto no ouvido da bichinha, rapaz. Olha, tá aqui. É só esse remedinho pra comprar, certo? Se eu ganhar, eu dou. Não, não. Não, não. Não tá me destacado. Eu dou meu voto aqui. Vai te bala aqui. Vai te bala aqui, cara. Nem vai candidato a preço. Serei tchau. Muda. Tchau. 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 Eu tava assistindo chiquitita. Chiquitita é só de noite. É, não? É, sim. Vamos assistir Bob Esponja? Faltou energia não que eu tô escutando o som do vizinho? Eu acho que cortaram a energia. Eu vou ver. Pelo amor de Deus, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. O homem tá em cima do posto aí cortando a nossa energia, mãe. Peraí, o candidato vai resolver aqui. Que candidato? Ele é o recado eleitoral do político. Ih, é? É, de um prefeito. Ele paga as contas? Paga. Eita, peraí. Mais aproveita e bota a água também pra tratar. Entregue. Vem. Ah, lembra? Ah, lembra? Pode deixar aqui que eu resolvo. Agora eu quero cinco votos. Ixi, é muito o voto que ele quer. Tá certo, eu voto. Eu garanto. Coisa de pobre. Não, não. Dê uma vez. Fica para nada. Jurema! Oi, Jurema! Oi! Jurema! Oi! Jurema! Oi, Jurema! Ei, Jurema! Oi! Jurema! Tô aqui, me interessa. Ixi, já tá aí, é? E como é que você sabia que eu queria um ferro, já? Eu queria me mandar ajeitar pra acertar. Aí eu ia passar onde você me chamou. Ah, pois me empreste pra lá, estou presto em dia. Não sei eu. Ih, Maria, é um silêncio nessa casa. Seu menino tá doente? Doente o quê, meu? Eu sei criar meus filhos. Sabe? Qual é a gritarada todinha que ele tá aí, não? Tá. Tá ele e a prima dele. Ih, o que é que eles tão fazem? Tão entertidos, hein? É mesmo? Tá tão calado. Deve ser estranhada, não? É, é. Xiii, doido. Vamos ver? Vamos. Bora. Mas é meu. É não. É sim. É não. Não. Não tão brincando com os santinhos, ó? Que santinhos, Juliana? Isso aí, ó. Os satanais. Aí cê chama de santos. Isso até pecado é. É, menino. Não quero isso aqui, não. Viu? Quero, não. É todo meu. Não é seu. Coisa de pobre.